Esse é o DJ Caspar, dando peixinho por puta concorrência Vai, vai deslizando na piroca, desliza na piroca, desliza na piroca Vai, vai deslizando na piroca, desliza na piroca, desliza na piroca Vai, vai deslizando na piroca, desliza na piroca, desliza na piroca Vai, vai deslizando na piroca, desliza na piroca, desliza na piroca Aqui em Camará, aqui em Camará, aqui em Camará, eu sei que elas vão estar Vai, vai deslizando na piroca, desliza na piroca, desliza na piroca, desliza na piroca Vai, vai deslizando na piroca, desliza na piroca, desliza na piroca Vai dir-lizando, vai dir-lizando na peca dos cria Vai dir-lizando na peca dos cria Na treta de camarada, na treta de camarada Do DJ, o saco de damarada, eu sei que elas gostam Vai dir-lizando, me ir-lizando, me ir-lizando Vai dir-lizando na peca dos cria Vai dir-lizando na peca dos cria Vai dir-lizando na peca dos cria Na treta de camarada, meu Deus!